Pessoal, hoje eu vou mostrar como é o café aqui no pastelinho Vem comigo! Pessoal, agora eu já tomei café no vinho E aí começa o passeio do cavalinho Eu já andei de cavalinho ontem Mas eu gostei muito e vou andar de novo Vocês já conhecem o Tio Peruca? Mãe! Ele tá lá pra cima Pessoal, vou fazer o carinho no cabelo Gente, ontem eu andei nesse Acho que hoje eu vou andar de novo Vamos mostrar os outros dias E hoje tem essas minhas 10 e meia E eu vou mostrar tudo pra vocês Sarinha Gente, agora eu tô com a menininha Porque ela tá fazendo essa casa Ela tá fazendo isso, não é só? Uhum Porque essa menininha é uma casa pequena Tem casa pequena? Olha o caminhão desse trocarinho Nossa E aí 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 Você conseguiu para ele, minha Nossa Dá uma foto, sorria Obrigado Esse cavalo ia dar oito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, era feliz a outra volta, mas ele quase deu, mas ele também acorda pro lado certo, certo, e ele parou, e ele parou, ele quase foi por um lado, ele quase deu outro ponto, mas ele foi, mas vocês foram mais de por um lado? Olha, enquanto eu estou esperando o tempo, fazendinha, vamos dar um zoom, e eu fui o amigo pesqueiro, é no robô, e eu também estou pescada, vamos lá comigo? Pai, cara, onde vocês estão? E a gente está no caminho errado, não? Ah, eu vou... A fazendinha, ia correndo lá na frente, o Sasaki comigo. Não, vou estar no pesqueiro ali. Tem que atravessar essa ponte, né, Bia? Devagar, segurando dos dois lados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal A aula estava na piscina Então quer dizer que vocês abandonaram a minha mamadinha e seus direitos? Não, a gente estava andando de cavalo A gente achou que ela estava pescando, né? Como que você anda de cavalo? Você que está reto de cavalo? Não Eu pedi que eu pedi Olha, apareceu agora, vai sozinho de cavalo Olha O peixe está foz Não, não é verdade, o peixe está comendo Olha lá, você olhou agora? Olha a ponta da vara ali Olha a ponta, está vendo? Olha, olha Só tem que pisgar, tem que pintar a vara e a gente pega Olha lá, pode ficar pegando Eu tenho que ir para pescar, não para a pessoa olhando uma vara Puxa Pescar é ok Bia, como que é pescar? Ensina aqui para o pessoal como você acha que é pescar É jogar a vara e a gente tem que pintar É, não, tem que esperar O movimento é assim, pesca é uma passão Isso aqui a gente não tem E os vídeos é diferente Os moços só jogam a vara e esperam E... Ó, Bia Você tem que pescar um peixe para o vídeo E aí? Não, ele já passou Já fingiu que ia comer E que não comeu E... De novo, não é, Bia? O quê? Gente, tem uma menina aqui Que eu esqueci o nome Mas ela está aqui no vídeo Beatriz Mami, é Beatriz E o que você vai fazer de novo? Eu vou fazer Mulher Maravilha E você? Eu vou fazer Mulher Maravilha Vielleicht 喜 later Maravilha E aí 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 Ou mulher maravilha, você dormiu pintando? Uau, que linda! Foge, foge, Mulher Maravilha Bom, super beijo Vou tirar uma parte Gente, chacaré Vamos lá Gente Vamos lá Como vocês estão fazendo Turma Legenda Adriana Zanotto